Música 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 Eu estava com medo de saltar lá e não chegar aqui. O meu pato, tu vai sair daí ligeiro, vou deixar essas corras contigo aqui. Vê? Tá. Tu olha. Não olha. Não olha não, você vai ficar filmando. Não vai passar 24 horas filmando não, porque a bateria não vai escondido. O meu bicho tá ardendo, sabe? Bora, bicho! E aí, rapazão. Dá pra matar aqui a fármacos. Deixa aqui, preto, aqui. Tem que falar aqui. Já tem aqui. É, Burger neto! É, o quê. É. A gente tem um lugar de cheiro, né? Cobra um. Um donário. Olha o que a pernazinha está dizendo. A pernazinha está segurando a barrada aí. A pernazinha está segurando a barrada aí. A pernazinha está segurando a barra e onde está! Se apresa! Se apresa! Se apresa! O que está aqui, é uncertainty, perdu! Suaách está segurando! Se apresa usted! Ó, apresa! É, é o que a barra, endorina é uns artistas! A CIDADE NO BRASIL PEDRO ESTEVES 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 PEDRO ESTEVES